O que espero do Ministério Público e do segundo encontro do Conselho Nacional do Ministério Público? Que a gente tenha parceria do Ministério Público com a sociedade civil. Que essa parceria seja nos modos da PEC 37, quando a sociedade civil foi para as ruas para defender o direito do promotor de investigar. Por que? Sabemos que o parceiro da sociedade civil é o promotor. E nesse sentido, é nele que confiamos e depositamos a nossa esperança de investigação. Temos excelentes exemplos de promotoria apoiando a sociedade civil e chegando à conclusão de processo, extremamente importantes e que avançaram na sociedade, avançaram para a democracia. Nós queremos ainda que a transparência seja promovida pelo promotor. Seja promovida a lei de acesso à informação, não só para os processos que a promotoria está investigando, como para a própria instituição Ministério Público. Nós queremos que, ao final de cada ano, o promotor seja capaz de fazer uma audiência pública, nos convidando para ver os resultados. Que ele possa mostrar um resultado de uma estrutura que ele montou para atender toda a demanda. em vez de a gente deixar a demanda reprimida porque nós não temos estrutura.